Carolina, Marjorie este ano, em nova temporada de Sob Pressão, Divulgação, TV Globo, a rotina caótica e urgente. Dos médicos Evandro, Júlio Andrade, e Carolina, Marjorie este ano, não acabou, apenas mudou de endereço. Na terceira temporada de Sob Pressão, prevista para estrear em maio, o casal de médicos passa por uma nova experiência. Após o fechamento do hospital Luís Carlos Macedo, o plano do casal é embarcar com a Organização de Ajuda Humanitária Médicos Sem Fronteiras para o interior do Brasil. Mas, até que o desejo se torne realidade, eles optam por um trabalho temporário no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU. Porém, um dia caótico em decorrência da greve de caminhoneiros no Rio de Janeiro muda completamente seus destinos. Na tentativa de contornar os obstáculos causados pela falta de abastecimento durante um atendimento de urgência, Evandro e Carolina busca ajuda no São Tomé Apóstolo, hospital religioso onde agora Décio, Bruno Garcia, atua como clínico geral. Na unidade, eles colocam em prática a experiência de anos adquirida nas emergências públicas. Diante do salvamento de uma criança, acabam sendo convidados para trabalhar no local. A proposta é feita pela irmã Graça, Joana Fon, madre superiora do local, que enxerga no desempenho do casal uma grande oportunidade para reerguer o local. Este, que está com o centro cirúrgico desativado e operando muito abaixo da capacidade. O convite é aceito, e Evandro passa a ocupar o cargo de diretor. Carolina, por sua vez, assume a chefia da emergência da unidade, localizada próxima a uma comunidade liderada pela milícia. Com a nova rotina, além do combate diário contra a violência urbana que rodeia o hospital, eles passam a enfrentar as dificuldades de separar a vida conjugal da profissional, diante da hierarquia imposta por seus novos cargos. Uma nova equipe de heróis Irmã Graça, Joana Fon, em sob pressão, divulgação, TV Globo, Evandro, Júlio Andrade, e Carolina, Marjoristiano, no centro de operações do SAMU, em sob pressão, divulgação, TV Globo, Evandro, Júlio Andrade, em sob pressão, divulgação, TV Globo, Carolina, Marjoristiano, Evandro, Júlio Andrade, e Keiko, Júlia Chimura, correm contra o tempo para salvar um menino em sob pressão, divulgação, TV Globo, ao lado do trio de cirurgiões, o São Tomé Apóstolo conta ainda com profissionais remanescentes do Macedão. São eles, Charles Pablo Sanábio, que já não é mais um residente, Keiko, Júlia Chimura, que também inicia a temporada no SAMU, e Rosa, Josi Antelo, que foi com Décio para o novo hospital. A equipe médica ainda é formada pelo anestesista Gustavo, Marcelo Batista, pela enfermeira Simone, Jana Guinond, e pela recém-chegada infectologista Vera, interpretada por Drica Moraes. Segundo o autor Lucas Paraíso, a personagem de Drica Moraes é uma profissional dedicada e muito competente, porém descrente do sistema. Ela é tão boa médica quanto Evandro e Carolina, mas reage aos problemas da saúde de maneira muito diferente dos outros médicos, explica. Ela é trúculenta e mau-humorada. Não tem paciência para as mazelas da saúde pública, descreve Drica. Preparação à atriz ressalta ainda o empenho dos médicos de sob pressão. A Vera pertence a esse universo de guerreiros e heróis que trabalham praticamente como voluntários, pois recebem muito pouco e atuam em condições precárias, avalia. Para dar vida à Simone, Jana Guinond conta que viu de perto o trabalho de enfermagem. Me deparei com profissionais que me potencializaram ainda mais como cidadã. Eles têm em sua vocação a arte de cuidar, elogia à atriz. Marcelo Batista, por sua vez, fala que seu laboratório foi um grande aprendizado. Eu acompanhei algumas cirurgias reais e ficava na porta do hospital esperando chegar um paciente grave para pegar a tensão cirúrgica. Foi muito rico, um momento onde aprendi muita coisa, sobretudo, a valorizar mais a vida. Me deparei com pacientes lutando por ela e com médicos fazendo de tudo para mantê-los em seus vivos. Conta